Música 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 O que é isso? Budrajana no vahánsse, angutranikaya eka nipáthedhi me, víriyata, tamang jeeviteite, kohitaram vadinayurin, balapanandikil, minne me evidhiyate, deshanakarno svame no vahánsse, ajjatikam bhikkavih angaantikaritthuva, na annyang ekangampi samunupassámi. Tamantula tina angjiannathari ikka angjayaak pinnat maharani tamatula pitaatimina angjayaakwasen salakana vittu, mitra maha artiyakpini sehetu unna yamdiyakkad, yo eva mahatu atthaya saangvattati, eva agi artiyakpini sehetu unna yamdiyakkad, yatayidha ambhikkavih viriyarambu, pinnat maharani etamai kusaldahammule edheemattu, viriyapatanga nima taram, bhaguthunna haansse vadala, yatayidha ambhikkavih viriyarambu, viriyarambu ho bhikkavih mahatu atthaya saangvattati, viriyarambu kirima taram, venadiyak dakin nae kino, viriyapatanga nima, viriyarambu kirima, bhuhu artiyak tamang jeeviteet maha, yahapatanga nima dheena avakkele, bhaguthunna haansse, me anguttra nikaay, ek, ek, dharmiyaggenu vadala dheesa naavala dhe, viriyarambu kira nimae kira nimae kira nimae kira nimae kira nimae kira nimae kira, samagin, me pasu geithi naavala api, viriyagena seek kenat, seek balayakwasen peetan, viriyagena kathakala, Eva, indriyak, balayak pasen vire kriyatma genna vidhiyak kathakala. Ethi me satra samyapadana vire edhi, bala sanghaavata sutra asurinudh akusal behar karana anta vire, akusal upadwaga anta vire genna kathakala. Ethi me adat finna swami nvaansi samagin, api soodhanam venni, e satra samyapadana vire genna samboodh desana asurin saagacchakara anta ai. Ethi me yuddayakatta suodhanam vich bala sanghaavata vagi, e me bhaguthunnaasi vaddana, nagaroupam sutra edhi, me satra samyapadana vire, api akusal behar karana anta uppakarave anayiru. Egan pinna swami nvaansi egan dhanagana anta, saakachchakara anta, eva agi eema matukatabhaga anta api pinna swami nvaansi egan egan vire genna vire genna vire genna vire genna. Bhaguthunnaasi me kumana ayiru inda apatu pavasaava dhali keela ahusarai pinna swami nvaansi. Amo buddha hai pinna swami nvaansi, api vire genna, satra samyapadana vire genna, me satra samyapadana vire genna, me sodhuru nivaan maga dahamsa akachchavidhi me indhi neulap kathakara. Timpinna swami nvaansi, sihipadkala vagi, pudhrajana nvaansi, vadaali vagi ima anludd maharahatan nvaansi, udhukala gato veduvaasikraddhi un nvaansi ki, sitatul nagiccha maha purusha vitarki akkila pudhrajana nvaansi. Vadaala aradh viryassayandhamu nayaandhamu kusitas. Me dharmки dienni, patangattu vireen yukhtya kenatai, kusita kenatai nvawe keela. Timk sampoorinima me dharmke gurudharma di unkargeni, dharmamarghi idriethe yayam akkosal prajanei kirim, kusal upaduwageni. Sihimadiyyakmo patangattu vireen katede dukarana aradh viryen yukhtya kenatai tiyanni upaduwa genna, kusita kenatai, nimee. É sim. O que é isso? O que é isso? ... ... ... ... ... ... ... E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente já fez isso. Às vezes, eu também... Eu tenho que fazer a nossa vida. Por isso, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Agora, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. e as rei danudharian dunwayan negativa de raja que tome balakaya se o ranga se nao o pabal balakaya kratta balakaya e depois se adikari atirana alho yudhamudhava adiwasi me pahichuena O que ele coloca é a glúteza? Aí o que ele coloca é um potência? Aí ele coloca aí ou ele coloca as coisas que deixem. Então, ele coloca em uma condição. Aí ele entra para os pais, a vendedor está em câncer, e você coloca os pais, a vendedor está em câncer. Então, esse país de cada um país é um descanso. Esse é um descanso. Então, o nosso país é um descanso. Então, a partir desse país, o que você quer fazer um descanso em um país, O que é isso? They say, Swankes are going to be well with all foxes intended to human beings. So they can mant produção Aaaahar孩子 Isso é preciso da vida Eles roughly sabon� em大的 Eles não venir no homem essas coisas E eles di PRINESTON Hoje acho que se bagelar o crime O crime E assim como eu gosto de dar... ... eu sei o que o que vamos falar... ... eu sei lá, eu sei lá, eu gosto... ... eu gosto de falar todas as pessoas... ... eu acho que tem um jeito... ... eu acho que o período de McMaster... ... eu não sei lá... ... é perigão... ... eu venho de ser mais profundo... ... eu viro que oiterão... ... eu estou fazendo muito mais profundo... Então há um grande grande lugar. Hata-ruha, atse-se-ná-va-que-in-no, atse-se-ná-va-que-in-no, rathika-rata-se-ná-va-que-in-no, danug-ga-ha, me dunu-vá-yo-in-no. Então há um grande lugar para se tornar o condenante-ná-va-estes, Aệc se eu não entendo mais vocês que se está Filterar o Convite, Isso significa que você fosse verdadeira. Então, você não entende mais você, Você não entende mais você. Você não entende mais você. Você não entende mais você, mas você não entende mais você, Você não entende mais você. Aí você entende mais você, E aí da rumen um poderoso a gente Ar um poderoso a gente Pão amor de a Para Kim dadi O balhavar a caramba um vir a atikirangina vana se karunan e a aku sal prihaaniru Kusal darmian um poderoso a gente anicita doongosal esuda me sume Cusal da hm wadannathina vagkhe m medir a atari na O viri Balaka yu Bhik donde orissado okusala on pode E aí O que é o que é o que é o que é o que é? Quando ele conversar com um medo, ele e sim um medo. E além disso, ele sempre desprezou com o assassino. Depois de fazer o livro, ele sempre tem como fazer o livro. Quando ele mora, ele se pine. O evangelista não mora e mora. O humming. Não mora e mora. Não mora, mora. Nos mora. O que é isso? Nos anos de vida... Nós temos o ambiente de ação de Gunadarmelindo e Yuktesa. Nós temos de... ...mára e ahta, kisimhaaniak pala-payamaq dharma-eggai-ahta, badhakaranol, pulongkaumake nena, que ela é progreso de Nagarayakupamak la nela, deshanakarnou? Nagarayakupamakar ala, deshanakar. Nagarayakupamakar ala deshanakar ala. Atsâ pravado do Lalayak, aça, o Mara, aça, o Araksa preste na nagarayaka, aça. fireworks saque na Sathuraam parada, saque saque na Sathuraam parada, uma primeira palavra para aprender que nós fizemos uma primeira palavra para O écriture do soul. E aí A BUDRAJANVASA, NIVANMAKATMULVANDA VEERYA KOYA OUR IND BALAPAAN NIE, MEI VIDHETMADDA BAGUTUNVAASA DESHANNAKALI, APINNITHRARA HAN ME SAMBUDDUVADHANMADDA BAGUTUNVAASA PAOSAVADALI, NIVANMAKATMULVANDA ADIBRAHMACHARIA PRAJNASOTRA DI NIVANMAKATMULVAANDA KARUNUTHINNO, EGAN KUMUDH SUWAMINDA AAN SAANDAHANVAINDI. Adhibrahma-cari-prajna-sutri de budra e anu-ha-nsi Nivanmangata-mullina-pracnyava-appatiladda-haya-patilabhaya Nulabu Nivanmangata-maga-pracnyava-labhaya-nima-tath Patiladda-haya-bihio-bhava-bhava-bhava-naya-paripuri-yaya-saṃvattati E badi-divunu karagana-bhava-nava-se-impracuna karagana-e-pracnyava Nami upakarave-ne-gunadharmiyantamai budra e anu-ha-nsi Adhibrahma-cari-prajna-sutri de pehadirikali Amen E ika di budra e anu-ha-nsi Mi sraafakiya biksuaknaan Mi tamanggi kaliyanamitra anu-ha-nsi E kere ti unu bayalajjaha-yaitu garusaru-yaitu Premi yak Gauravai hak pihitu-wa-gayin Tamanggi gurur구요 Tamanggi kaliyanamitra-adarmikye herde Mi kaliyanamitra esruka-daitu ikye nabu guna-darmikye herde It was silvaat bahu Bahu-sru ta bhaavi O que é isso? Aravana-la-dha-víria-n-yukta-vê-n-e Aravana-dha-víria-víharati Atangat-dha-víria-n-máshe-karna Akusalanand-dhamman-ampahana Akusaladharmya-n-prahána-karna Akusaladharmya-n-upadavagana Thamo-dhal-parakhamu-dha-di-parakhamu-víriya-khi-sandhahagana Anikkhit-dhuhru-kusalesu-dhammese- Akusaladharmya-n-vadana-thena-vagakhi-yum- Akusaladharmya-mese-dhura- prompts Akusaladharmya-v�e- burgers Akusaladharmya-the-gobosanj-ukратha-kharanandne Akusaladharmya-di-cashaf-khasashap-haranandang Akusaladharmya-gobosanj-urra-khamau-dhu-kha-rovaphamu-dham-muthanasayopho-dha-garna Akusaladharmya-kakhamu-dhat Θ cerebral-kha-ovaphamu-dham-samau-dhamamu-dha-dha-s bloque- cevaphamu-dhamu-shakharana-t O que é isso? O que é isso? Porém, ele diz que não há muitas necessidades do mundo do mundo. Então, o que ele diz que isso faz o amor. Se você puderává, se você puderává, se você puderává. que ela me viria me chaturára sathya abodeita páshika dharmaya que ela me sambodipakhyana ngáusudhammana ayam chatutta upanisa bhavanaya me viria me aaradda viria akusra dharmayaan durukaran akusra dharmayaan upadwagan me dedhi parákrama viria eisandha me atnohera pavattuna viria e chaturára sathya abodeita páshika dharmaya ega bhavanámiyavase in devunu karagan upanisa bhavanayat ega bhavanávase ingar me pragun karagan me aaradda viria mahopakaari vena bahwa hidi budurayana hasi vadara evagima matpatakhyena meegi sotre di meegi sotre di safirna sámi nahansa meegi sámi nahansi te meegi sámi nahansi agatakari katak pronounce kama vitharik vyaapadu hivishinsasa vitharik k42 Não quando você quer ver como você quer. Sim, a forma de ser um espiritual para isso. Em princípio, a partir desse caso, se awedse por um espiritual spiritual de Deus o Senhor Godfim, ao teu modo de ser sada, você é um grande amor de Deus. Isso é tão ramalhado. Por aí o Rangkor, ele já se levou mais na vida, nem fava encargar a恵, e quando meus filhos, por aí o ponto com a discouraged consciência da assessment, se alguma coisa diz que a gente viva a fazer, mas não na cabeça. Morapunneti. Morapunneti. Casualmente você fica no Mereyam para fazer a peça prai, o Porquê, o Saṁvati, o Porquê, o Convê-O. Cámara de peça prai, o Convê-O. A vida é a Sútra. Vá, com a vida em cada grupo de dhasas-kata. Seis, Kalyan contra Asura. E depois de 됩니다. Prachnava. Quando você tem a vida, você tem a vida de um conhecimento, e você tem a vida de você, a vida de você. Se você for darmos, você tem a vida de um conhecimento. Quando você quer dizer a vida de você, você quer dizer a vida de você. Ahi sanghvattati. Noamayruppu chitta vimukthi. Nomi dharumamarghi apadu divunukkarakana ti ehneo cheeto vimukthi ahth. Iken mi rāge insita nidhahas karakaneamat pratchnāvimukthiat. Mi avidhyāvi insita nidhahas karakaneamat ke hai na samathavidharashanadeka veddimutuluthama hai mi kapeta. Mi avi cheto vimukthiat, pratchnāvimukthiat saak saat karakane. Di te me cheeto vimukthi, pratchnāvimukthi mura gan na Assim, você acha que nós precisamos fazer isso. Isso é importante. A verdadeira não é? Bem, eu acho que você não tem que fazer isso. Uma coisa que eu acho que não é o mundo, eu acho que o mundo nosso mundo é uma coisa que eu acho que é mais um dos pontos. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu acho que Deus te abençoe a mim. Eu acho que o mundo tem que fazer isso. Ele é muito importante. Eu acho que o mundo tem que fazer. Eu acho que o mundo tem que fazer isso. O que é isso? Quando fizemos o sardh Scripture, fizemos o sardh service de sabores. É a sardh da vara? Então, isto não é assim, Quando fizemos o sardhário do sardhário do sardhário, Para fazer sardhário do sardário, Porque estamos falando sobre o sardhário do sardhário, O que é isso? normalcanisa.com O que é o que é o que é o que é o que é? Se você descobrir se você estiver, você saber se você quiser. A gente não tem de wasswaça, não tem de medo. A gente quem for usou se pesquisar com ele, porquê o nome do teu teatro, a nossa 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 saúde. O que é isso? Então aquilo é sempre tão bom para você ter a vontade de convocar no viro e maisaraohses. Porque esse tempo significa given sa analogia o viro e mais ут uma forma de valer um o duro de quadrik. Onde você é que você espategia com o viro e somente a vida. E assim ficou pronto. A kusalém valaki, a kusalém apadava, a viúria avaixabava, a diva avaixabava, bahataba, atarinha, atarinha, diga-tum-pavata naquil. Bagatunvánsi é me viúria-gana, deesana-kala. A pata-dhem-munnage hona, é utum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Na gurupam sutra, adi-brakumpare, panyas sutra, sambodipakke sutra, Meghiya sutra, eva-gema, subudhi-sutra adi, bho-bho-bho-dha-dhe-sanatul-iing, apita-dhanayana-lebbunni, nomeru-praknyavom-ohor-annat-víriya-ohna-bava, nivan-magat-mulun-praknyavpudhavannat-víriya-vashabava, akusal-beharakarannat-kusal-upudhavannat-víriya-vashabava. Thin-nisa, e utum-víriya, meiluva-sapapapinisa, pariluva-sapapapinisa, sirudukni makaravan, amamani-van, suvasya avobodhukaraganyim pinisa, e utum-víriya upadavaganyim pinisa ma, pinna swami nvhaans, me dharmaya sakachakal apat, eva-gema, gurudeva nvhaanset, dharmaya shravanayakal hemadhenat-mahat, dharmadaniya bovetaregenen, sraddharupahani, sraddharguvannudhi, katitukarana samasiludhenat-mah, vee-ri upadhenat, eka-antheem dhukinidhasvanat-vee-ri upadhenat, me dharma-sakachaven aparatskalau, silupuni dharamayo, deviyant, minisunt, hamadhenatam, etu-vasana-viva. Sado, 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 Sama, Sambuddho, Ataso, Bhagva, Swakkhato, Bhagrata, Dhammo, Supatipannu, Bhagvato, Savak-Sanghuti, Sado, 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 Sado. Sado, 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 Sado,